Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Ministros, Srs. Membros de Governo, Srs. Deputados. Chegando ao fim deste debate, constatamos várias coisas. A primeira é que o PSD dedica-se abundantemente à produção de palavras bonitas, que tem um pequeno problema, é que não jogam com a realidade da vossa governação nos últimos quatro anos. É com alguma estranheza que nós vemos, quer deputados do PSD, quer do CDS, a falar de credibilidade, de mistificação, de previsões irrealistas. Eu pergunto, Srs. Deputados, é certo que este programa de estabilidade tem riscos como os têm todos, mas há uma coisa que os vossos programas de estabilidade têm e não são riscos, são certezas porque falharam todos, todos os anos, em todas as metas, de forma repetida e reiterada. Portanto, no mínimo, Sras. e Srs. Deputados, PSD e CDS, há algum pudor. O programa de estabilidade do ano passado já falhou logo no primeiro ano de execução, porque os Srs. Deputados dizem aqui que 1,8% de crescimento em 2016 é irrealista, sem perceberem que os Srs. Deputados apoiaram entusiasticamente um programa de estabilidade que para este ano previam crescimento de 2,4%, que não tinha as medidas de reforço de rendimento e que tinha um corte no rendimento dos pensionistas de 600 milhões de euros, que, entendamo-nos, Srs. Deputados, das duas uma, ou era um corte ou era aumento de impostos, porque não há seguramente uma terceira alternativa. E, portanto, Srs. Deputados, um pouco de pudor e realismo quando falam nas previsões de outros, porque têm de olhar primeiras para as vossas, que falharam todas. Em segundo lugar, parece ter exagerado um estranho consenso da direita portuguesa de que reformar é causar sangue. Ou se se prejudica alguém, ou se se magoa alguém, ou se retira algum direito, ou se se corta, ou se regrede, ou então não é reforma. Eu pensava que uma reforma, Srs. Deputados, era, em primeiro lugar, fazer um diagnóstico dos problemas do país. Em segundo lugar, identificar os objetivos estratégicos do país. Em terceiro lugar, identificar as medidas necessárias para responder aos problemas e atingir os objetivos. Em quarto lugar, calendarizar e programar, quer temporalmente, quer orçamentalmente. Ora, Srs. Deputados, é isso que este programa de reformas faz e que nenhum programa de reformas do vosso Governo anterior fez nem pensou fazer. Porque se houve coisa que não teve, Srs. Deputados, foi um programa de reformas ou identificação de reformas que respondem verdadeiramente aos problemas do país. Porque quem olhe para aquilo que PSD e CDS defenderam e continuam a defender, pode ver muita coisa. Não vê seguramente uma resposta aos desafios do país. Os Srs. Deputados do PSD e do CDS continuam a achar que temos um problema de custos laborais. Nós achamos que nós temos um problema de degradação das condições de trabalho e desvalorização do salário e das condições de trabalhadores. Os Srs. Deputados pensam o oposto. Os Srs. Deputados pensam que qualificámos a mais. Qualificámos a mais os jovens, qualificámos a mais os adultos e qualificámos a mais os idosos. Nós pensamos o oposto e todos os estudos e todos os indicadores internacionais, por muito que os Srs. continuem a dizer não, dão razão ao Partido Socialista e não dão razão à direita portuguesa. Os Srs. Deputados continuam a insistir que podemos degradar toda a oferta do país, porque não há maior degradação da oferta, Srs. Deputados, e convém olhar para os relatórios da Comissão Europeia do que os Srs. fizeram à imigração. A imigração degrada o potencial de crescimento da economia. A queda histórica de investimento, que os Srs. não conseguiram inverter, degrada a capacidade produtiva da economia. A degradação da coesão social também degrada a capacidade produtiva da economia portuguesa. E o desinvestimento na inovação e nas qualificações, Srs. Deputados, podem ter a certeza que degrada seguramente as condições produtivas da economia portuguesa. É por isso, Srs. Deputados, que por alguma estranha razão, depois de tanto sucesso reformista, de que PSD e CDS se gabam, gabavam e continuam a gabar, estranhamente o PIB potencial no final do período de ajustamento era menor do que antes do período de ajustamento. Como é que explicam isso, Srs. Deputados? Tanta reforma, tanta reforma, tanta baixa de IRC, um Governo reformista como nunca se havia visto, que finalmente tinha feito as reformas que o país precisava. Esta é a resposta que os Srs. não têm para dar. Como é que é possível um Governo que diz ter feito tanto, no final do seu projeto, ter deixado o país pior do que estava. E não somos nós que dizemos. É a Comissão Europeia, é o FMI, é a OCDE, são todas as instituições internacionais que o dizem. E isto, Srs. Deputados, não é uma previsão, é a constatação da triste realidade que o senhor deixara ao nosso país e que nos cabe a nós agora inverter. Com dificuldade é certo, com dificuldade é certo, Srs. Deputados, mas este primeiro orçamento e o Programa Nacional de Reformas, que está todo incluído, está todo incluído na estratégia orçamental dos próximos quatro anos, é isso que vai fazer. E por muito que não gostem, Srs. Deputados, é mesmo isso que vai acontecer ao nosso país.